Meus amigos, estamos com o nosso YouTube mais uma vez devidamente aberto E dessa vez no canal do Specs Eu já trouxe pra vocês a review dele de Sonic Unleashed Que foi uma obra de arte Então eu decidi voltar a pedido de muitos de vocês E hoje nós vamos reagir aí a review de Super Smash Bros O primeiro jogo da franquia lançado lá para o senhor Nintendo 64 Então vem comigo se curte Smash Bros É difícil trazer esse tipo de conteúdo pra vocês Aproveita, vem com a gente Não se esquece que os links originais, seja do canal ou do vídeo do Specs Estão aqui embaixo na descrição do vídeo Demorou gente? É isso aí, vai lá, passa e dá uma moral pra ele E é isso, 3, 2, 1, partiu Já começa com a gameplay ali Pra muita gente é muito nostálgico, né? Super Smash Bros é uma franquia que a esse ponto já está em todos os consoles principais da Nintendo É verdade, já faz um tempo Todo console que não é portátil acabou recebendo um novo jogo de Smash Bros Que praticamente serve pra mostrar a evolução de como estão sendo seus consoles Falando um pouco sobre Smash Bros, assim, dando os meus 20 centavos Eu não tive o Nintendo 64 Quando eu joguei a primeira vez eu fiquei de cara, eu fiquei abismado Fui na casa do amigo meu Era aniversário dele, a gente pousou lá Era todos os coleguinhas da escola, sabe? E aí ele falou assim Bora jogar o Smash Bros Eu falei, mano, que que é isso, cara? Só conheço o Mario Bros É isso, o Mario 64 Ele botou e os meus olhos ficaram desse tamanho Eu falei, minha nossa, é um jogo de luta do Mario Como assim? Eu nunca ouvi falar disso aqui na minha vida Foi muito divertido jogar com os meus amigos Mas eu confesso que hoje em dia eu não faço questão disso pra Smash Bros Eu sou péssimo jogando Eu não me entendi muito bem com os controles E não é essa a versão do Switch especificamente Que é a mais completa, a mais bonita E eu concordo mesmo Mas é um gênero de jogo que eu não gosto muito de jogar Eu prefiro jogar um milhão de vezes o Mario Kart 8 Deluxe pro Switch Do que jogar o Smash Bros Talvez porque eu seja ruim no Smash Bros E minimamente decente no Mario Kart Talvez Então eu sei que você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa franquia Com certeza O jogo de, entre aspas, Lutan Que junta diversas franquias conhecidas da Nintendo E até algumas de fora Que é tão popular e original Que acabou criando um subgênero de jogos de luta Isso é verdade A questão, se eu não me engano Smash Bros é um dos jogos de luta mais jogados de todos os tempos Assim como o Mario Kart é um jogo de corrida mais jogado Mano, os caras tão dominando tudo, né? Essa é a real Eu não sei se ele é o mais jogado Mas é um dos mais com toda certeza absoluta É um dos que tem, assim, um cenário de comunidade Assim, um dos maiores Pelo menos que eu conheço de jogo de luta É um jogo que a galera pode jogar casualmente Você pode chamar os seus amigos e ficar comendo pizza e jogar e dar risada Ou você pode jogar competitivamente pra valer a parada Isso é muito mágico desse jogo, cara Ele traz todos os públicos pra junto, né? Isso é verdade, assim como o Mario Kart Mas saquei lá onde tudo começou A origem de Super Smash Bros Nós tivemos um jogo que contou como um início positivo pra essa franquia Ah, pra mim foi positivo Eu tenho memórias muito boas Eu sou o Eric Aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos E sejam muito bem-vindos a mais um Ah, você já é muito bom Você já é muito bom, pô Olha essa intro do canal Eu tenho que bater palma Toda vez, mano Que intro linda, cara Meu Deus, eu quero ter uma intro assim um dia Cara, olha esse venossauro todo penigeiro Publicado pela Nintendo Curiosidade, deixa eu voltar um pouquinho Super Smash Bros foi desenvolvido pela Hall Laboratory Eu ouvi um negócio esses dias e eu fiquei abismado Sobre a Hall Laboratory Dizem que ela queria sempre estar à frente da IBM Que era uma concorrente dela Empresa de tecnologia também Talvez você conheça E você pegar as iniciais H, A e L E colocar uma letra na frente da I, B, M Os caras estavam à frente da IBM Por uma letra Então o H vem antes do I O A vem antes do B E o L vem antes do M Isso é genial Como que eu vivi a minha vida inteira sem saber disso Enfim, curiosidade inúteis de Pitro Mas talvez eu agregue alguma coisa Publicado pela Nintendo E lançado no dia 21 de janeiro de 1999 Caramba, eu tava na primeira série em 1999 Saindo exclusivamente pro queridíssimo Nintendo 64 Esse jogo não possui exatamente uma história Mas talvez seja o jogo que mais explica o que é o Smash Bros Tudo isso por causa da abertura e da finalização do jogo Saca só, na abertura nos deparamos com este quarto Aqui essa luz É brincadeira, entendeu? Ou seja Isso aqui meio que dá um indício de que o Smash Bros Na verdade é alguém brincando com bonequinhos O motivo de termos tantos personagens de franquias diferentes assim É porque isso é só uma criança brincando de lutinha O que também dá meio que uma explicação pra existência do Master Hand Que é essa luva que é o boss final do jogo Basicamente é a pessoa É quase um Thor Story dos videogames É a pessoa que tá ali brincando com os brinquedinhos A gente não vê essa mão invisível do Smash Bros Mas ela é um chefe final Que é a mão da criança que tá lá brincando Querendo detonar tudo Isso nada mais é do que a própria pessoa que está brincando com esses bonecos Por isso ele é o boss final Ele é o deus deles E no final do jogo quando você derrota o Master Hand Seu personagem só perde a vida E você volta pro mundo real Onde isso tudo tinha sido apenas uma brincadeira de criança Então pelo menos o primeiro Smash Bros É só alguém brincando com bonecos Nada do que você vê ou joga aqui no jogo É real Mas tirando esse fato Vamos parar pra analisar um pouquinho Qual é o conceito de Smash Bros Porque hoje em dia já é comum ver todos esses personagens juntos Mas na porradaria né Em 1999 Esse era um dos maiores crossovers Que a gente poderia ver no mundo dos jogos Isso é verdade Eu ouvi dizer também que o Smash Bros Ele começou com uma ideia De ter uns personagens random Lutando Era pra ser um jogo de luta da Nintendo E aí alguém pegou e colocou os personagens Das franquias pra lutar E eles gostaram e levaram adiante E soltaram isso Já pensou se o cara não tivesse tido essa ideia? Ia ser só um joguinho de personagem genérico Uns ragdolls aleatórios Assim batendo um no outro na porradaria E esse jogo obviamente não teria 0.1% do carisma que ele tem E que ele teve também né Esse aqui no caso Mesmo que os personagens sendo todos na mesma empresa Smash Bros é uma celebração das franquias da Nintendo Nessa época ninguém imaginava que ia ver o Kirby O Mario e até mesmo o Link no mesmo jogo Ver o Pikachu quebrando Donkey Kong na porrada Deve ter sido algo super evidente Dando choquinho no Donkey Kong Muito bom Esse é um dos primeiros grandes crossovers do mundo dos videogames E as pessoas nem dão mais créditos pra esse jogo hoje em dia por causa disso De tão acostumados que todos estamos Não, eu não tô acostumado não Eu dou devido crédito Smash Bros foi revolucionário E o primeiro jogo Ele é muito bom Ele é muito bom Você tem que obviamente lembrar das capacidades E das limitações do Nintendo 64 para a época Mas tem um monte de personagem Todos eles são muito legais Até os personagens que eu não conhecia muito na época Como por exemplo o Captain Falcon do F-Zero Eu jogava F-Zero no Super Nintendo Mas eu não fazia ideia de quem que era aquele cara Eu só sabia que dava um muquetão muito forte Que é o Falcon Punch Eu adorava jogar com ele Com o elenco de Smash Bros Mas foi aqui Foi aqui que isso tudo começou Antes disso não existia sequer a mínima possibilidade De alguém imaginar Metroid e Star Fox no mesmo jogo E esse realmente foi o início de algo gigante Porque por exemplo Se a gente for ver os jogos atuais da franquia No Super Smash Bros Ultimate A gente tem Sora de Kingdom Hearts O Kazuya de Tekken O Terry de Fatal Fury E o Steve do Minecraft Ou seja Desde sempre Smash Bros foi o pai dos crossovers A única coisa similar que a gente tem hoje em dia É Fortnite E sobre os Caramba é verdade É verdade Eu acho que hoje em dia o Fortnite superou O Smash Bros em questão de crossovers Você pode jogar Homem e Aranha Descendo a porrada no Thanos Enquanto eles dançam com o Kratos E o Master Chief ali Fazendo Todo mundo com arma atirando Um negócio muito louco É loucurada Eu também não gosto muito de Fortnite Eu não jogo Não é muito meu estilo Eu não gosto de jogo de tiro Também Não me agrada muito Eu prefiro jogo do Mario Plataforma Eu sou velho né gente Mas para a época Isso aqui foi um soco Uma muqueta na cara da SEGA Que já naquela época Já não tava assim Tão tão bem né A gente teve o Playstation Que devorou uma fatia muito grande Do mercado nessa época Mas eles não tinham isso aqui Eles não tinham esse carisma No futuro Depois de muito tempo Eles lançaram aquele All Star Royale Battle Sei lá como que é o nome Que tem o Kratos E a galera toda lá jogando O Nathan Drake Do Uncharted Tem toda uma turma lá E o resultado foi que De novo A Nintendo sola No que diz respeito A carisma mano Não tem como bater de frente Com a Nintendo Não adianta Deixa os caras Os caras são referentes Os visuais do jogo Ele tem aquele charme Que só um jogo de Nintendo 64 e PS1 Uns poligonão desse tamanho Eu adianto Eu tenho uma fraqueza Com gráficos poligonais Não tem como eu não achar Isso aqui extremamente bonitinho Mas mesmo assim Esse é um jogo repleto de vida É impressionante a quantidade de detalhes Que eles conseguiram colocar Em todos os elementos visuais Desde os efeitos dos ataques Que consegue se destacar A ponto de você saber Exatamente o que é cada coisa Que tá acontecendo nos golpes Até os cenários Com cores vibrantes Eu adorava esse Que era do Yoshi Story Era um dos meus jogos favoritos Do 64 Yoshi Story Putz eu queria muito Ter o 64 pra jogar Yoshi Story E até hoje eu não tive Gente Que triste isso Texturas de resoluções Confortáveis aos olhos Que dão uma identidade Diferente pra cada arena Deste jogo Smash Bros é um joguinho Muito bonito Não tem como negar Que essa franquia Já começou visualmente Charmosa Desde seu primeiro jogo Até porque Muitas escolhas De design visual Aqui permaneceram Até os últimos jogos Como medidor de vida Dos personagens Tem um símbolo Que representa a sua franquia Ou a icônica tela De seleção de personagens Onde você Comprou uma mão Que pega a fichinha Pra colocar no personagem Que você quer usar É basicamente Um baú de brinquedos E aí a criança fala Qual que você vai querer Aí vai a mão aqui O que eu vou pegar O que eu vou pegar Aí você pega o personagem E joga com ele Eu acho que foi Mais ou menos isso Que eles quiseram passar a ideia Tem muitos elementos de mão Dentro do Smash Bros Do primeiro Pelo menos Você tem a intro Final E a tela de seleção De personagens Caramba Que nesse jogo aqui Até faz mais sentido Do que nos outros Porque realmente É pra ser o Master Hand Escolhendo quais bonequinhos Ele vai brincar E as músicas Meu chapéu Eu nem consigo começar A descrever O quão icônica É a trilha sonora São bem boas mesmo Desde os remixes De músicas da Nintendo Que já existiam Até as músicas originais Desse jogo Smash Bros Não decepciona Na trilha sonora Só pra você ter uma noção De que essa trilha sonora É mais conhecida Do que você pensa Dá uma escutada Nessa música E me diz Se você não reconhece ela Mas essa música Ela é original Do Smash Bros Porque quando eu ouço Essa música Eu lembro de Kirby Eu acho que essa música Já existia E esse foi o remix Que fizeram para o Smash Bros Talvez Não sei Posso estar falando Bobajada Tá certo Que isso aqui é um remix De uma música De Kirby Superstar Mas essa versão Do Smash Acabei de receber a resposta Não tem como Você não ter escutado Isso em algum momento Da sua vida É isso Com certeza Eu nem tenho muito mais Do que falar Sobre a música De Smash Bros O negócio já fala Por si só E obviamente Essa música combina Com os elementos visuais E a gameplay Do jogo Um negócio caótico Todo mundo bicudando o outro Simplesmente uma pedrada Meus amigos Tudo isso formou Uma identidade própria Dessa franquia Que faz ela ser algo único Mesmo se tratando De um crossover De personagens De outras franquias Já existentes Você sabe Quando uma música É de Smash Bros Os compositores Merecem todo o crédito Do mundo Por terem conseguido Criar uma trilha sonora Tão única Para um jogo Sobre representar Coisas que já existem E era o primeiro jogo Da franquia Os caras não sabiam Muito o que esperar Como fazer Qual é a recepção Do público Os caras deram um tiro certo Falei para vocês No começo do vídeo Esse jogo para mim É muito bom Óbvio que tem gente Que talvez se identifique melhor Com outros Mas esse é o meu favorito Com toda certeza Mas e a gameplay Até porque Esse aqui é o primeiro jogo De Smash Bros Da história Nessa época As pessoas não faziam ideia De como é esse tipo De jogo de luta Ou que esperar Enfim Botões Numa arena de combate Podem ter de 2 a 4 lutadores Ao mesmo tempo Com o estilo de pontuação Sendo geralmente Ou quem faz mais eliminações Dentro de um certo período de tempo Ou com vidas Com cada lutador Tendo por exemplo 3 vidas Ele morrer 3 vezes Ele está fora do combate E o combate em si Funciona da seguinte maneira Primeiramente Você pode se mover Para um lado e para o outro E se você colocar O seu analógico até o fim O personagem vai dar um dash Então se você só quiser andar Normalmente Você tem que colocar o analógico Quase no final Mas não até Colocando o analógico Para cima Seu personagem pode pular Com o caso Você aperte 2 vezes Ele dá um pulo duplo Eu acho isso muito confuso Para mim Pulo é em botão Não é colocando o analógico Para cima Mas tudo bem Eu entendo que eles Tinham que usar Todos os botões ali No botão A Você dá os ataques comuns Do seu personagem Tendo um combinho básico Para cada um deles Só que aí você também Tem outros tipos de golpes Como por exemplo Se selecionar uma direção Específica do analógico Apertando o A Ele vai dar um golpe Que é feito para aquela direção Específica Como se segurar para cima Ele vai dar um golpe para cima Só que além disso O personagem também tem Um smash attack Que é um golpe mais forte Geralmente utilizado Para jogar o inimigo Para longe E para fazer isso Você tem que só dar um toque No analógico E apertar o botão de ataque E você deve ter reparado Que os personagens aqui Não tem uma barra de vida O que eles tem É uma porcentagem de dano A forma de você derrotar Os seus oponentes Em smash bros Sempre será jogando eles Para fora da arena E como essa porcentagem De dano funciona É que quanto mais você Bater no inimigo E maior for esse número Mais leve ele será Ou seja Mais longe ele será Arremessado com cada golpe Que você desferir Então para derrotar os inimigos Você tem que bater neles Até a porcentagem Ficar alto o suficiente Para você arremessá-los Para fora da arena Com aquele golpe especial Que ele falou Não tem muito segredo Por isso que esse jogo É muito cativante Ele é simples A ideia dele é muito simples E qualquer coisa É só macetar os botões Não tem problema nenhum Você provavelmente Não vai ser punido por isso Se você for ruim Você vai ser derrotado Mas não tem problema Uma outra questão Muito importante É lembrar que Antigamente eram Quatro jogadores no máximo Até porque era o que dava Para conectar ali No console Hoje em dia Meus amigos 59 personagens Ao mesmo tempo Você não consegue enxergar É nada O bagulho vira Simplesmente a feira do braço Na véspera do natal Negócio maluco Caótico Você pode usar um recover Segurando para cima E apertando o B Mas falando no B É aqui que você faz As habilidades especiais De cada personagem Tendo três possibilidades Apertar B parado B para cima E B para baixo E isso realmente É algo que varia Para cada personagem Que você usar O Mario por exemplo Atira bolas de fogo Apertando o B parado Enquanto o Capitão Falcon Dá o Falcon PUSH Na sua defesa Você pode apertar C E se o personagem Vai fazer essa bolha De escudo em volta De seu corpo Montando ataques De todas as direções Só que essa bolha Obviamente na infinita Quanto mais você apanhar Mais ela vai diminuir Até ela sumir E você poder tomar dano Só que defendendo E movendo o dano lógico Seu personagem pode rolar E enquanto ele estiver rolando Ele é imune A todo tipo de ataque Então use isso Com a sua vantagem E claro Já que esse jogo É sobre arremesso Naturalmente você vai ter O botão de agarrar o inimigo Que você pode fazer Segurando o Z E apertando o A Ou só apertando o R Só que para o caos Tomar conta de tudo O jogo também possui itens Os poderzinhos E esses itens Podem ser de tudo Quanto é coisa Como simples pistolas E espadas Até a flor de fogo No Mario Ou uma pokebola Que invoca diferentes Pokémon Cada um deles Com um comportamento único Tudo isso Para deixar o campo De batalha Cada vez mais bagunçado Mas não me leve a mal A gameplay de Smash Bros É genial Todo esse sistema de combate Eu não sei de onde A Nintendo tirou Mas isso mudou O mundo dos videogames Para sempre É igual O estilo Metroidvania Por exemplo Você tem o Metroid Você tem o Castlevania E um gênero Que foi criado Em cima desses dois Muito bom A Nintendo Não tinha nada E entregou tudo É isso que é genial Por parte deles Por isso que Eu tenho muitas ressalvas Com a Nintendo Mas eu tenho que dar o braço A torcer Os filha da mãe São bons no que faz Quando eles se propõem A fazer uma parada Os caras revolucionam Eles não estão para brincar Eles não estão para reaproveitar A parada Eu digo assim Eles requentam A Nintendo Especializa em fazer Marmitex De jogo velho Você pode ver o Mario Kart Por exemplo Ou o New Super Mario New Super Mario Wii Aí saiu Depois Para o Switch Requentado do Requentado O próprio Mario Kart 8 8 Deluxe A Nintendo faz isso Mas eu digo assim As obras originais dela São muito boas São espetaculares E os caras criam do nada É igual eu falei Eles tinham a faca na mão Que era um jogo de luta Que eles estavam fazendo Com personagens genéricos E aí alguém deu a ideia do queijo E aí ficou capaz Do queijo na mão Os caras explodiram De vender Se for considerar o tanto De unidades vendidas Desde o primeiro até hoje Os caras botaram Foi muito dinheiro no bolso E com mérito mano É com mérito Porque eles foram Os criadores desse formato Todos os outros Que vieram depois Cara é muito difícil Falar um que fez Tanto sucesso quanto ele A gente tem recentemente Um jogo de lutinha Da Warner Bros Que eles tiveram Que tirar do ar E aparentemente Eles vão lançar de novo Mas assim Nada se compara Com o Smash Bros mano Absolutamente nada Se compara Com a sobra de arte Pelo menos eu penso assim A gente não teria Brawlhalla hoje em dia A gente não teria Nickelodeon All Star Smash Bros Criou um novo subgênero Pra jogos de luta Algo que nunca tinha sido Inventado antes E pra primeira tentativa deles Até que isso aqui Tá muito bom Tá ótimo Tá perfeito mano Às vezes são meio lentos E desengonçados Mas eles não são ruins Definitivamente não Definitivamente não Mas pra um começo Pra um primeiro jogo Isso aqui é bem melhor Do que você espera que seja Não tem nada que é Extremamente errado Ou quebrado Bugado Cagado O jogo funciona como deveria Até mesmo não tendo Quase nenhum bug de gameplay Eu me surpreendo Com o quão bem Eles conseguiram executar Essa ideia logo de cara A gameplay de Super Smash Bros Não envelheceu mal Naturalmente Você pode ver A evolução da franquia Comprando esse jogo Graficamente né Mas isso não significa Que o combate aqui Não seja extremamente divertido Esse jogo é um grande feito Pra sua época Sim E sobre os personagens Por mais que eu nem saiba Se seria possível fazer isso Eu gostaria que esse jogo Tivesse pelo menos Mais uns 4 personagens Pro elenco realmente Ficar confortável Então Aí vai muito a questão Das limitações né Você pode ver que os cenários São bacanas Os personagens Eles funcionam muito bem Os combos deles encaixam muito bem A movimentação Talvez é um pouco estranha Talvez você tá acostumado A jogar um Smash Novo Se você tá acostumado A jogar aquele Smash Talvez a movimentação Nem soe tão diferente Pra você assim Eu sinto falta também De mais personagens Você vê ali É só um menuzinho Tem alguns poucos ali Você fala caramba mano Comparado com o Ultimate Mas Eu acho que eles tiraram Leite de pedra mano Como sempre A Nintendo tirou leite de pedra Eu acho que assim O 64 era um console Muito bom Tem jogos memoráveis Mas O Smash Bros Com toda certeza Fez parte desse haul E ajudou A Nintendo A ficar bem das pernas Porque eu acho que a escolha De não fazer um console de CD E manter no cartucho No 64 Foi um grande erro da Nintendo E ela só não se deu muito mal Porque ela tinha jogos bons E carregaram nas costas Como o Mario 64 por exemplo O Smash Bros O Mario Kart 64 E afins Se jogar Porque Smash Bros Só tem 12 personagens jogáveis É Não são tantos Só que o Luigi É praticamente um clone do Mario E o Jigglypuff Ele é um personagem de piada Ele não conta Então pelo menos Se a gente tivesse um pouquinho Caramba é verdade Os caras botaram um Jigglypuff mano Pô por que que não botaram Sei lá Um outro personagem 10 mil vezes mais carismático Pra que botar dois Pokémon Se vai botar dois Pokémon Mano Sei lá Bota um Charmander Bota um Sei lá Um Snorlax Pra ser diferente Vamos botar um Um Jigglypuff cara Pô isso é verdade Isso é verdade Erro da Nintendo mano Eu nunca joguei com o Jigglypuff Achava ele inútil Pô mano Se eu vou jogar com o Pokémon Vou jogar com o Pikachu O que que eu quero com essa bola rosa Se eu quero jogar com uma bola rosa Eu vou jogar com o Kirby Que é milhões de vezes mais legal Ele suba os personagens Rouba o poder O que que o Jigglypuff faz mano Dá porradinha e pega o microfone E canta a musiquinha A situação aqui seria melhor Tanto é que de fato Existiam mais quatro personagens Que estavam planejados Pra serem adicionados aqui Eu não sabia O Marth de Fire Emblem Quem? Não desculpa gente Não é desmerecendo não Mas não é a minha praia mano Não é minha praia Jogo de anime Com herói de padinha De RPG Cara Eu gosto de Mario Eu gosto de plataforma Yahoo Esquerda pra direita Multio texto Não 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 é pra mim não Nem sei se esse jogo tem texto Eu não sei nem que jogo é esse Eu gosto muito de Fire Emblem Mas qualquer coisa Que seria bem vinda O King Dedede de Kirby O Bowser E o Mewtwo Pô Aí Se vai colocar um pokémon Bota o Mewtwo Se vai colocar um outro personagem Bota o Bowser Bota Sei lá Bota Peach mano Bota Daisy mano O outro personagem O King Dedede Legal mano Dois personagens de Kirby Top Ou seja Seriam exatamente Quatro personagens a mais Se tornando Pelo menos pra mim O número ideal de personagens Pro elenco do primeiro jogo Ah pra mim pode tirar o Jigglypuff A gente só tem doze personagens aqui Perguntinha perguntosa Para os meus amigos Fãs de Smash Bros Tem hack room de Smash Bros Onde eles trocam os personagens A gente pode jogar com outros Existe alguma hack room Que coloque mais personagens Você sabe por favor Comenta aqui Que eu estou realmente Deveras curioso Eu não estou fazendo Um monólogo aqui com vocês Eu gosto sempre de parar E conversar com vocês Comenta ali As deles são personagens mesmo Mas pelo menos Os personagens que a gente tem aqui São divertidos de se jogar A Howl Laboratory Conseguiu representar Todas essas franquias Que estão aqui De um jeito coerente Na gameplay Sem tirar a personalidade De cada um desses personagens Cada um deles é exatamente Como você quer que eles sejam Sim O Link possuindo várias habilidades Com sua espada E itens que ele pode conseguir Nos jogos O Donkey Kong Sendo o personagem Pesadão e fortão do jogo É o tancão né Que vira assim e tal Colocando bombas no chão O Yoshi engolindo as pessoas E prendendo elas em ovos Ou o Kirby Que pode copiar a habilidade De cada um dos lutadores Desse jogo Mágico Olha que bonitinho Que ele fica com os chapéus E sobre as arenas Como eu disse Elas são uma quantidade boa Porque cada uma Possui uma dinâmica Completamente diferente Sim Não só em seu layout Como também em coisas Que acontecem nela Propostas das arenas Que a Wisp Woods Fica assoprando o vento Ou na fase de Star Fox Que ficam várias naves Passando pelo mapa Ou em Sérgio Que ficam aparecendo Vários pokémons Os pokémons Smash Bros sabe Como dar vida Para as franquias Que estão representadas nele Porque cada arena do jogo É dinâmica Do seu próprio jeitinho E definitivamente Algo que alimenta A sua experiência Não vai atrapalhar muito A sua gameplay Agora que eu percebi Nos jogos atuais Tem uma parada Que você pega Você usa um especial Nessa época não tinha Por eu ter jogado mais Esse Smash Bros do 64 Do que os mais recentes Eu não sinto falta É engraçado Ele nem citou Eu falei Caramba Nossa Tô sentindo falta Sei lá Das sinalizações Eu não sei nem como chama Pra vocês terem ideia Apesar de ter várias coisas acontecendo São arenas que complementam o combate E sobre modos Por se tratar do primeiro jogo Não tem uma abundância De modos alternativos Tem tipo um modo história Onde você pode sair lutando Contra seus amigos Inclusive até que tendo Uma quantidade legal De regras pra você modificar Mas o modo mais chamativo É o modo one player game Com certeza Que é basicamente O modo arcade Desse jogo Só que as suas lutas Vão ter condições variadas Além de serem só combates normais Como você e dois aliados Enfrentando um Donkey Kong gigante Gigantão Isso é legal Metal Mario né Mas uma das coisas mais diferenciadas Que a gente tem aqui São as fases de minigames Como por exemplo Nossa verdade Caramba Isso tem até hoje né Pelo menos da versão do 3DS Que eu joguei Foi a última que eu joguei Tinha esses minigames Dos alvos né Eu era horrível cara Eu sou tão ruim Isso aqui Que eu não consegui passar do primeiro Onde o personagem deve andar por um mapinha Quebrando todos os alvos que ele encontrar Cuidando pra não cair pra fora Ou o modo race to the finish Onde seu personagem deve chegar até o final da fase Antes que o tempo acabe Passando por diversos obstáculos e inimigos no seu caminho Então eu nem preciso dizer Que esse modo arcade Consegue ser criativo do seu próprio jeitinho Te apresentando uma gameplay variada Não só nos combates Como também com vários tipos de missões alternativas Que não tem nada a ver com a gameplay padrão do jogo Você sempre será apresentado com variedade E variedade é o que um modo single player Pra um jogo desse tipo precisa Então de fato não há nada de errado aqui Esse não é o tipo de jogo que precisaria De um modo história complexo Um modo arcade cheio de coisinhas malucas e caóticas assim É o que dá coração pro Smash Bros Ainda bem que eles fizeram o simples mano Pra mim o simples é sempre o melhor Imagina se eles criam uma lore Um monte de texto dos personagens O Mario Mano Só quero meter porrada velho Eu quero ligar meu 64 Esquecer do dia Estressante que eu tive do trabalho Tirar o meu tênis E ficar relaxando Metendo a porrada no Donkey Kong gigante Mano É isso que eu quero E se eu sou criança Eu chego da escola Eu quero é jogar ali Eu quero almoçar Assistir minha TV Globinha E jogar mais Smash Bros Eu não quero que seja um negócio super duper A história é super simples Coesa E funciona Isso é muito legal Talvez por alimentação Talvez por alimentação Mas pra mim Maravilhoso Eu vou perceber que eu não gosto muito De enrolação De história Nas paradas Porque acaba que eu não consigo entender A parada Agora se é uma mãozinha Que brinca com os brinquedos E é isso É isso É só jogar e se divertir Entendeu? Mas então Este é Super Smash Bros O jogo que iniciou um legado Este Dá pra ser considerado um jogo bom E um bom início pra franquia? A resposta Se dá É sim Smash Bros É divertido demais E foi um começo impecável Pra uma franquia gigante Que é esse pontemar Que é registrada De todos os consoles de mesa Da Nintendo Eu sei que Por exemplo O segundo que eles lançaram Que foi o do Gamecube A galera Ama de paixão até hoje Porque Melhoraram-se algumas coisas Colocaram-se mais personagens E tem o controle Que eles dizem Que é o melhor controle Pra jogar o Smash Bros Eu não jogo Mas deve ser mesmo Pelo tanto de gente que fala Depois a gente teve O Brawl Se eu não me engano Que foi o do Wii Esse eu joguei um pouquinho Quando eu comprei o Wii Dez anos atrás Joguei sei lá Dois dias E me diverti Consegui me divertir Tinha mais personagens também Depois a gente teve A versão do Wii U Com o 3DS E agora a Ultimate Que dizem que é a última O próprio Masahiro Sakurai O maluco que criou o Kirby Se eu não me engano Esse é o nome dele Não confio nas minhas informações Pra coisas técnicas Ele meio que anunciou De Smash Bros mano O cara trampou a vida inteira Dele nesse projeto Eu acho que tá bom Eu não sei o que a Nintendo Vai fazer nos próximos Ela tá com um problemão na mão Com o Mario Kart E com o Smash Bros Mas eu acho que mais Com o Smash Bros Porque eu não sei O que eles vão fazer Com essa franquia no futuro Eles vão só reciclar o jogo Eles vão portar o jogo Pro próximo console da Nintendo E não vão adicionar ninguém A galera vai ficar Meio pistola eu acho hein Inclusive Eu não vou te dizer Que não vale a pena Jogar esse jogo Porque existem outros Smash Bros melhores Porque ele ainda consegue Ser uma experiência única Smash 64 é bom E possui o seu charme Fazendo com que ele ainda Seja uma opção viável Se você quiser jogar um joguinho Pra se divertir Casual e se divertir Com os amigos Porque ele é o Smash Bros Mais curto tecnicamente Ou seja Os gráficos são charmosos As músicas são icônicas A gameplay é surpreendentemente decente E o jogo possui conteúdo Pra te entreter Por algumas horinhas Claro Algumas coisas vão estar faltando aqui Como mais alguns personagens Outros modos Ou mais opções de movimentos Na gameplay Mas esse aqui é o primeiro jogo Da franquia Não dá pra pensar Pra mim não precisa de mais não Tipo de coisa Como uma crítica válida A única coisa que eu acho Que eles realmente Podiam ter colocado Já direto aqui No primeiro jogo É mais personagens Porque tirando isso Tá tudo certinho E o melhor de tudo É que esse é o único Smash Bros Que não tem nenhum bonequinho De anime com espada Podemos ser amigos Podemos ser melhores amigos Podemos ser muito bons amigos Eu concordo com você Quem é Marf, mano? Marf pra mim é o planeta Lucina O Roy Roy é o filho do Bowser Do Mario World O Chrome Pra mim é o navegador Que que é ic, mano? Robin do Batman Corrim Tropecei e caí E Bylet Bylet é um bagulho que você dança aqui, ó A não ser que o Link conte O Link conta? Não, não, não O Link não conta O Link não conta O Link tá perdoado Enfim Meu Deus É isso É isso Essa foi a review do Specs De Smash Bros Do primeiro 1 de 64 Eu espero que vocês tenham gostado Você aí jogou na época? Você jogou recentemente? Você sente nostalgia? Sentimentos bons por esse game? Comenta aqui Vamos continuar a nossa conversa Muito obrigado Specs Por esse conteúdo maravilhoso Mais uma vez Passem no canal dele Se inscreve por lá Dá uma moral pro conteúdo Que é realmente muito bom Comenta o que vocês querem ver por aqui Se cuidem e até a próxima